Novidade no Blaze 9 Você sabia que o canal Blaze Night Abcasting está de cara nova? Pois é, nós estamos com um novo banner, um novo avatar, uma nova organização e algumas novas playlists para você conferir. Se você ainda não viu essas novidades, dê uma passadinha lá e acompanhe o mais novo visual do canal Blaze Night Abcasting. Se é Counter Strike, é no Blaze 9. Meus amigos e amigas, sejam muito bem-vindos mais uma vez ao canal do Blaze Night Abcasting. Eu sou o Blaze 9 e este é o seu canal, o canal do jovem jogador de Counter Strike do Brasil. E hoje nós vamos falar sobre este jogo que está aparecendo bem aí nesta imagem, o novo CS.6 2017 em HD. Mas, Blaze 9, tem certeza que esse daí é o novo CS 2017? Não está aparecendo, a imagem está meio esquisita, está meio borrada e parece que a arma está presa na mão esquerda também e eu não estou gostando dessas barras pretas aí também não. Tem certeza que esse é o CS 2017? Tenho, tenho certeza sim que esse é o CS 2017, só que ele não está rodando em HD. E é justamente isso que nós vamos aprender neste vídeo, como você pode rodar o CS 2017 em HD, ok? Eu vou fazer este vídeo mais porque muita gente instalou o CS 2017 e a configuração automática do jogo acabou não funcionando. Geralmente isso acontece somente quando você instala o CS pela primeira vez no seu computador. Aí a configuração automática às vezes não funciona. Para estes casos, o jogo está rodando com essa aparência meio borrada e com a arma travada na mão esquerda, ok? Então nós vamos aprender a resolver isso em um tutorial super rápido, super simples e com a marca Blaze 9, tá bom? Então é o seguinte, para rodar o CS 2017 em HD, primeiro você tem que ter instalado o jogo, normalmente no seu computador, ok? E você tem que rodar ele pelo menos uma vez. Você nem precisa abrir servidor, nem criar partida com bots, nem nada assim. Você só precisa abrir o jogo pelo menos uma vez no seu computador, tá bom? Então, repetindo, instale o jogo e execute ele pelo atalho na área de trabalho pelo menos uma vez, ok? Só isso. Depois você pode fechar o jogo e caso ele ainda esteja com essa aparência esquisita, rodando com poucos FPS e etc, você vai corrigir isso colocando ele para rodar em HD. Para colocar o jogo para rodar em HD, você simplesmente vai abrir aqui as ferramentas do jogo e aqui você vai procurar o arquivo configuração original, ok? Que é justamente este arquivo aqui, tá bom? Este arquivo aqui é o arquivo da nossa configuração, da configuração que vai fazer o jogo rodar em HD. Você simplesmente vai executar este danadinho aqui, tá? Não se preocupe porque não tem nada demais nesse arquivo, é só a configuração mesmo. Você vai executar isso aqui e vai clicar em sim quando for perguntado. Prontinho. Com essa configuração, o jogo já está rodando em HD em tela cheia e é configurado para OpenGL, ok? Agora você pode abrir o seu jogo normalmente e você vai ver que ele já está rodando em HD em tela cheia no modo OpenGL, ok? Se por um acaso o seu computador não for compatível com o modo OpenGL, recomendo que você atualize seus drivers de vídeo imediatamente. Ou, se ainda assim não der certo, provavelmente o seu computador realmente não é compatível com o OpenGL. Deve ser uma placa, um modelo mais antigo e tal, provavelmente. Mas se for esse o caso, existe sempre o Direct 3D que você também pode ativar aqui pelas ferramentas do jogo, ok? Nós deixamos tudo bonitinho aqui, tudo preparado, só para vocês virem aqui e clicar, ok? Então, o nosso tutorial de hoje foi isso, meus amigos e amigas. Eu espero que vocês tenham gostado e eu espero que vocês aproveitem toda a glória do Imortal com o novo CS.6 2017 em HD. Só para o caso de você não ter baixado o jogo ainda, está aí mais um link para vocês aparecendo no card aí no canto da tela, tá bom? E eu agradeço muito mais uma vez por terem assistido este vídeo. Se você gostou, clique em gostei, se inscreva e participe deixando seu comentário e contando para os seus amigos porque esse trabalho precisa ser compartilhado. Ok, meus amigos e amigas? Um forte abraço para vocês e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho